Salvações! Network Artigas, sejam bem-vindos então aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite, então vamos aqui à loja e... uau, estamos ali uma skin nova, peraí, portanto temos aqui o Star Wars, o Stormtrooper Imperial está de volta, relembrando que se forem à Epic Store e adquirirem o Star Wars Jedi Fallen Order, vocês recebem esta skin de graça e podem usar o código Network também lá, mas pronto temos aqui o Stormtrooper, não é? Ele tinha que voltar, o Stormtrooper tinha que voltar, porque pronto é o Stormtrooper não é? Isto é a armadura de um Stormtrooper Imperial, parte do conjunto de trilogia original, apresentado no capítulo 2, temporada 1, 1500 VBACS, portanto está aqui, isso é pena, é gente, nós não temos também a versão da primeira ordem, porque era mais recente e assim, depois temos aqui esta skin, a Tyra, Tyra, não tire ela do sério, portanto esta skin, 1,200 VBACS, é a polícia do Fortnite, polícia do Fortnite, e isto é o que? Foi uma pistola a agarrar, oh, não pode, vocês lembram-se daquele quadro, daquela banana que foi considerada arte por estar colada com fita adesiva no museu, ou o que foi, ele virou meme na internet, é Epic Games a fazer o mesmo com uma arma, para situações improvisadas, muito bem Epic Games, muito bem, muito bem, para quem não percebeu, é mesmo isso, mas pronto, temos aqui esta skin, faço desculpas, temos aqui esta skin, é muito fixe, parece uma cigana, mas pronto, uma cigana que chegou o polícia, mas pronto, esta skin é muito fixe, muito fixe, depois temos também a botareta, temos também o coral voador, temos também o peixoto, que tem várias alternativas da skin, portanto pelo menos 3, pirata, e também aqui o ciborgue, bichoto, 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 depois temos o pterodátilo, que há mais a delta, dinamicamente dinâmica, parte do conjunto do guarda de dinossauro, na temporada quase, depois temos a mordiscarita, uma picareta com a cabeça do dinossauro, não é? Temos a crystal, temos o bronto, com a parte de trás do bronto, pronto, está visto, depois temos a traia e ira, um skin que por aqui também já tem, saiu quando foram os desafios do verão, e as cenas de prorrogação do verão, temos o divergente, não acho nada assim de especial, mas mais ou menos, na vanguarda, depois temos o ritmo tropical, caso está a faninha, por aí, portanto, no ritmo do verão, temos raspa de limão, aqui esta skin, para X, para frente, uma skin para armas e veículos, os bombásticos, bombásticos, eu por acaso não gosto de nada desta dança, mostra-se, não gosto de nada, não gosto de nada desta dança, e depois temos a chura da ida, dentro dos bachos, agora é aqui pessoal, digam-me lá se eu compro ou não esta skin, a Tira, digam-me se eu compro ou não esta skin, esta é uma skin que ninguém tinha descobrido, mas só pelo fato da minha mochila. Ainda vê o urso polar e os outros todos, se ela vai deixar passar. Diga-me então se eu compro esta ou não, aqui nos comentários, e se compraram alguma coisa digam-me também nos comentários. Não se esqueçam de usar o Corec NetPal, para me apoiarem então na loja, e com o vosso apoio eu consigo passatempos, giveaways, entregar skins e etc, para vocês, portanto, coisinhas para vocês se me apoiarem. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, espero que tenham gostado desta store, portanto, tínhamos uma skin que ainda não tinha visto a lado nenhum, mas nem sequer sei se foi feito algum leak ou se estava codificado. Mas pronto, esta é a loja para o dia 29 de 2019, estamos quase a chegar ao ano novo, portanto aproveitem estes últimos dias de férias, estes últimos dias de inverno aqui no Fortnite, em que estamos prestes, então, prestes, bom, ver aqui os desafios, mas pronto. Ainda não abre prendas, pode abrir prendas, está aí na chaleia do Cabernosos, e basicamente estamos assim, fiquem bem, joguem muito, arrasa!